Você já gravou ali né Cid? Já? Então a gente vai adentrar aqui o recinto, tá bom? Aqui, nem sei o que que é, tá tudo diferente. Tá diferente Cid? Ah, aqui ó, tem bebedouro, tem tudo. Aqui é a sala da galera que vem esperar o meu chão, Valdeci? Ah é? A clientela vem aqui, a televisãozinha, acompanhando, é por esse jeito. Olha aqui, acho que eu vou gravar meu programa aqui. Beleza pessoal, tô aqui na TV Suruí aí, blá 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 blá, beleza. Agora vamos adentrando por aqui, pra gente ver o que que o Valdeci inventou. Ainda tá em obra aí. Não tô reconhecendo, não tô reconhecendo o lugar. Tem camarim, que tá agitando aí com camarim. Ah, tem até camarim, já vamos aproveitar pra fazer a maquiagem Cid? Ah, tá, olha aí. Camarim, ô, mas rapaz, o homem não é fácil não. Bom, hein? Camarim bonito, tamo adentrando aqui o estúdio. Nossa, mas esse estúdio foi muito grande, rapaz, né, Valdeci? Foi espaçoso, tô falando. A gente é enjoado. Enjoado. A enjoação necessária. Salve, meu estúdio. Agora chegando aqui... Já vem se o título era pra sumir aqui, ó. Chegando aqui, meu amigo Eliel, né, que eu conheço há muito tempo. Você tá ao vivo já? Já estamos ao vivo. O nosso link tá ali fora. Olha aqui, ó, rapaz. Olha, ó, Valdeci, eu gostei que você aproveitou a enciclopédia aqui. É. Obrigado por ficar com meu notebook aqui em cima. E aqui a sabedoria começa, né, o saber começa a florar, né, começa por aqui afora, né. E o pessoal acha que esse tunel aqui, ó, tudo bem, que a gente já bebeu um pouquinho, né, na vida, mas agora... Isso aí foi óleo. Mas agora é o seguinte, o pessoal tá achando que isso aqui é pinga que tem aqui dentro, mas não é pinga não, pô. Eu acho que a gente ia vender, né, naquela... Ô, Valdeci, fique junto com a gente, Valdeci. Calma aí. Não, não, pô. Vem aqui, meu filho. De intruso, não. Eu não sou muito dado a aparecer na televisão, não. É preciso... Mas dentro do cenário... Eu já me empolgo, eu já quero apresentar no lugar de quem tiver. Não, fique à vontade. Eita. Eu sempre falo, falando do Eliel, o Valdeci foi uma excelente aquisição em trazer o Eliel de volta. Vai não! Né? Ele não vai não! Ele não tem pescaço na vida, quem? Eu já tive milhões, tá? Milhões, aí mais um vorto e a gente dá vorto até por cima. E é isso que é a essência da vida. Eu tive que vender 120 cabeças de novilha, ponto de abate já, pra poder arrastar esse homem lá de Jiparaná pra cá. Foi por sua fazenda toda. Só o calção que ele levou foi, assim, uma coisa que já metade do meu patrimônio foi-se embora. Tem que mandar 200 mil reais de prima. Não, 200 foi só pra ele sair de Jiparaná pra pagar a mudança. Ô, Eliel, que bom te ver, meu filho. Você sempre passa lá no Araçá, ali você mora de perto? Como é que eu moro lá? Minha filha mora lá, né? A Paula mora lá e eu vou lá também no Sidney aí pra poder ver o estúdio lá. Eu vou lá. Mas assim, eu agradeço muito a oportunidade que nós tivemos. Começamos essa conversa com o Valdeci em 2017. Me recordo como hoje, quando eu retornei. Um dia à noite, 10, 11 horas da noite, liguei pra ele e falei, olha, tenho vontade de voltar pra Cacoal. Então começamos lá em 2017. De lá pra cá, toda essa conversa. Hoje, graças a Deus, estamos aí no segundo degrau, né? No iniciozinho da escada, mas já passamos do primeiro degrau. Já estamos no segundo, né? A escada é longa. Mas tem muita coisa acontecendo no Genésio. Eu quero dizer o seguinte, sou teu fã, cara. Eu chego em casa, saio aqui da TV, e aí eu sou obrigado a fazer o quê? Deitar no sofá, relaxar. Aí a gente relaxa assistindo você. Cara, já até falei, falei, poxa vida, né? Uma pena que eu não vivi aqui naquela década de 80, né? Pra você me filmar com cabelo ainda, cara. Você passa aquelas mulheres bonitas, aquele corte, chitãozinho em chororó, que ainda tem, né? Bota o cabelo na leite. Vou ter que fazer isso aqui, coloca aí. E aí eu me divirto, cara. Esses dias eu vi a rainha da Expo Pib, Pimenta Bueno, em 2019. Eu falei, que mulher bonita pra caramba. E se em 2009 você mostrou? Em 2009. 2009. Olha de lá pra cá, já estamos 10 anos, né? Então as coisas assim, vejo coisas você postando aí de 86, de 84, falam, meu Deus do céu, eram crianças. Hoje estão mulheres com filhos, com quase netos, bem dizer, né? Seu programa vale a pena, viu? É bacana. É o entretenimento da cidade, muito bom. Tem que procurar a galera e deixa filmar e tal, que depois, daqui a 10 anos a gente rebobina com certeza. Depois você me mostra isso aqui daqui 15 anos pra ver como é que eu tô? Não vai não! Bacana? Eu não vai não! Com certeza, se Deus me der a vida de saúde. Ô Eliel, como é que foi esse contato então com o Valdeci, pra você voltar pra Cacoal, você chegou, encontrou ele por aqui, começaram a bater papo, que ele teria teteu, o Valdeci sempre bom de prosa, grande empreendedor, grande chefe, digo assim, grande, porque o cara não é, não precisa ele ser chato, chefe chato, não, ele tem que saber delegar poderes e isso ele sabe muito bem. Como é que foi esse primeiro contato aí pra Alamanda? Olha, primeiro um amigo meu disse o seguinte, pastor Joacim Batista de Oliveira da Igreja Batista lá de Paraná, ele disse pra mim o seguinte, olha, onde você for, não vai adiantar. Primeiro volte lá, onde é que você deixou cair o pote, ficaram os cacos. Junta o que você pode juntar. E os cacos do meu pote estavam aqui, em Cacoal. Aí eu falei assim, cara, só tem um jeito, como é que eu volto pra lá? E o Valdeci é o cara da comunicação aqui nessa região da capital do café, a gente sabe disso. Voltei na primeira conversa com ele. Aí ele ficou me olhando, falou, é, vamos ver o que vai acontecer aí, vou fazer uma pesquisa na cidade. Essa foi a primeira conversa, e só ficou aí mesmo. Fui embora pra casa, fiquei quieto. Um belo dia, tô tomando um café da manhã, ele me liga. Não vai não! Ele não vai não! Aí foi quando ele vendeu as 200 cabeças de bezerro lá. Eu senti vindo, mas foi 300 e pouca. Aí começamos a conversa. Aí viemos aqui, conversamos, e foi todo um trabalho, um curso, né? Mas eu sou muito grato porque ele apostou. Isso é uma aposta, na verdade, né? Então esse retorno apostou, nós também demos a nossa parcela nesse retorno, né? Que é justamente o quê? O equilíbrio, você estar aprumado, focado no que você vai fazer. Então é isso, eu voltei com esse foco. Então é o que eu estou fazendo, é jornalismo. Não estou fazendo outra coisa aqui na cidade, a não ser isso. Meu trabalho, meu lazer é muito pouco, mas mais focado no trabalho. E o resultado tá vindo graças ao empreendimento do Valdeci, a gente sabe nessa área de comunicação. O público que tem aceitado de forma extraordinária, né? E claro, nós nos propusemos a uma situação também. A fazermos televisão policial, que é pesado o clima, você sabe disso, como entretenimento, informação, mas com entretenimento e muito humor também. Então nós nos propusemos a fazer essa nova configuração de um programa policial. E é isso que tem dado certo aqui. Graças a Deus, né? Bão demais da conta. Você sempre foi um homem. Deus. É, cara. Ele é o cara, tá bom? Seja muito bem-vindo, cara. Que seja muito duradoura esse casamento seu e do Valdeci, tá bom? Ah, com certeza, né? Na verdade, ele nunca, toda vez que eu trabalhei com o Valdeci, ele nunca me mandou embora. Eu aqui, por um motivo ou outro, no melhor momento, eu vou aqui fazer isso aqui, no melhor momento da minha vida profissional, eu disse pro Valdeci, eu preciso sair. Não vai não! Porque eu estava com problemas pessoais. Eu não vou não! E sair. Então, eu não tenho nada pra dizer, a não ser o seguinte, muito obrigado a ele, a empresa, o SBT, por onde eu passei, juntamente com ele. E agora aqui, a TV Suruí, que tá sendo um sucesso danado, cara. É um novo tempo, diferente, tá sendo bom pra caramba, né? É uma maneira diferente. Bão demais. Se você falar com o meu neto, ele é inglês, ele vai dizer assim, eu adoro esse lugar porque aqui tem muitas memórias. Ele é inglês, cara. Você tá num lugar que bacana, tá? Aqui é... O ambiente é bom. Pergunta pro Valdeci. Perguntou pra gente aqui, na reunião que ele fez aqui, eu falei pra o Donald Beniza, minha esposa, eu falei o seguinte, olha, o ambiente está de paz, né? Tá um ambiente gostoso lá. O Genésio, ele saiu de lá e deixou um negócio bom por lá, né? Deixou uma marca boa por lá. Então, o ambiente tá gostoso, o estúdio também, tá um calor danado porque não ligaram aqui ainda, né? Mas o ambiente tá gostoso demais. Tá acostumado. Nós é acostumados com isso, tá? Se não tiver condicionado, vai aparecendo do mesmo jeito. É, nós fazemos isso também. Sucesso, meu querido, valeu. Agora eu vou descer pra mostrar os outros lugares, pra ele ter uns cantinhos pra gente visitar e assustar o povo. Vamos lá, parabéns. Tchau. 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 Tchau.